Nestas eleições o que se trata é de fazer justiça a quem foi justo connosco, de apoiar quem sempre nos apoiou, que é o caso do engenheiro José Sócrates. Se nós verificarmos o passado recente, verificamos como ele foi corajoso e determinado no apoio que nos deu no Estatuto de Autonomia, como foi lúcido no apoio que nos deu em ter mais fundos comunitários, mais 25% de fundos comunitários até 2013, como foi igualmente corajoso em distinguir a realidade dos Açores da realidade da Madeira, dando mais fundos aos Açores a título de solidariedade nacional. É isso que agora está em causa, apoiar quem nos apoiou, e não o caso de Ferreira Leite, que compromete claramente o presente e o futuro dos Açores. Foi a Ministra das Finanças que fez suspender a Lei de Finanças Regionais, foi a Ministra das Finanças que fez suspender a nossa capacidade de endividamento, é a líder do PSD que na Madeira diz que vai beneficiar a Madeira nos Açores, diz que não vai prejudicar o dos Açores, e a maior promessa que ela nos consegue fazer é que não se vai vingar dos açorianos, mas os açorianos não merecem vingança de ninguém. E hoje está aqui numa torada, isso é para diferenciar do início de campanha do PSD? Nós estamos entre as pessoas, que é onde nos sentimos bem, onde sempre nos sentimos bem, e não temos vergonha de estar diante das pessoas, porque sabemos que ao pedir o apoio ao Engenheiro José Sócrates, pedimos o apoio para uma pessoa que sempre nos apoiou. Está a dizer que a Dra. Manuela Ferreira Leite teve medo de estar entre as pessoas? Da Dra. Manuela Ferreira Leite o que eu sei de mais recente é que ele veio aos Açores numa visita relâmpago. Não quis dormir aqui, não porque o clima dos Açores a asfixiasse, mas porque a consciência dela é de certeza que não o deixava dormir nos Açores. E agora aqui na tourada, não tem medo aí dos touros? Não, eu sou tudo belo de festa taurina.